Oi, eu sou a Letícia, esse aqui é o sexto episódio do Clube de Quadrinhos e no vídeo de hoje nós vamos descobrir a história secreta da Marvel Comics. Vem comigo! Antes de se consolidar como uma das mais promissoras editoras de quadrinhos norte-americanos, a Marvel passou por diversas mudanças. Muito antes de haver uma Marvel Comics, havia Martin Goodman, um filho de imigrantes russos e um leitor ávido, que quando criança gostava de recortar partes de revistas antigas para criar novas histórias. Forçado a abandonar os estudos ainda na quinta série do Ensino Fundamental, ele trabalhou em uma série de empregos temporários, até que no fim da adolescência largou tudo para trás e iniciou uma viagem de trem por todos os Estados Unidos, viagem essa que ele detalhou em diários até 1929, quando a Grande Depressão chegou no país. No mesmo ano, ele retornou a Nova York e logo conseguiu um emprego como representante editorial na Eastern Distributing. Porém, em 1933, a editora fechou as portas. Foi então que ele se uniu ao colega e editor Louis Silberclade para criar a New Stand Publications, uma editora que passou a publicar histórias do Velho Oeste, contos românticos e também tramas de detetives, por apenas 15 centavos de dólar a edição. Porém, em 1934, a New Stand foi à falência, deixando Martin e seu sócio com milhares de dólares em dívidas. E como a editora não conseguiu quitar os débitos com a gráfica, os ativos da empresa foram confiscados, o que fez com que Silberclade abandonasse a sociedade. Mesmo assim, Martin Goodman não desistiu da empresa e negociou com a gráfica prometendo retorno financeiro em troca de que o deixassem continuar publicando alguns títulos. E essa negociação desesperada fez com que, em 1939, Goodman fosse proprietário e editor de uma linha de quadrinhos ao estilo Pooh. E, para ele, o negócio era se manter antenado nas tendências, sem querer algo mais do que literatura descartável. Desse modo, quando o mercado começou a afundar, a empresa se manteve estável, republicando histórias de outras editoras sem evidenciar que o conteúdo não era inédito. Uma curiosidade é que Goodman tinha uma série de razões sociais a fim de evitar problemas jurídicos, que, em sua maioria, vinham de nomes de familiares. Porém, o nome que alcançou maior popularidade foi Timely, cuja origem remonta ao subtítulo de uma das publicações mais rentáveis da empresa, cujo nome eu vou deixar aqui embaixo por motivos de ser um pouquinho complicado de pronunciar. E, por mais que, em 1939, a empresa não tivesse dívidas acumuladas, o mercado das revistas Pulp estava perdendo espaço para as séries de rádio, o que fez com que Martin Goodman tivesse que buscar uma alternativa. E, impressionado com as vendas da recém-lançada Action Comics, que lançou o Superman, o Martin Goodman criou a Timely Publications, voltada para as histórias de super-heróis. Eu já falei sobre o assunto em outro vídeo, mas a publicação do Superman, em 1938, aqueceu o mercado editorial, fazendo com que várias outras empresas voltadas para os quadrinhos surgissem. Isso porque os editores, que já trabalhavam em outros lugares, largaram seus empregos para montar o próprio negócio editorial. Nessa época, o artista Bill Everett criou para a Fanny Zinc o herói Namor, o príncipe submarino, inspirado nas aventuras marítimas de Jack London, enquanto Carl Burgos criou o Tosche Humana. Inicialmente, as histórias iam ser distribuídas gratuitamente para as crianças nas salas de cinema, mas elas nunca saíram da gráfica. E foi então que o agente da Fanny Zinc resolveu oferecer os personagens para um nome já conhecido da indústria de quadrinhos, Martin Goodman. Os dois negociaram para que o Tosche e o Namor fossem publicados em uma nova antologia, a qual deu origem à primeira revista exclusivamente feita pela Timely, em agosto de 1939, revista essa cujo título viria a se tornar o nome principal da editora alguns anos mais tarde, Marvel Comics. A revista trazia 64 páginas, e além dos dois heróis negociados, também continha tramas de outros personagens, como O Anjo, O Cowboy, Cavaleiro Mascarado, e O Aventureiro das Selvas, Casar, além de piadas para preencher os espaços vagos. A Marvel Comics nº 1 vendeu cerca de 80 mil exemplares, o que fez com que Martin Goodman pedisse uma reimpressão que acabou ocasionando aí na venda de mais de 800 mil revistas. Já na segunda edição, o título foi alterado, passando a se chamar Marvel Mystery Comics, e as narrativas dos heróis também foram alteradas para que pudessem se relacionar. Dessa forma, em 1940, era inaugurado um novo conceito dentro das narrativas de histórias em quadrinhos, onde dois heróis criados por autores distintos poderiam coexistir em um mesmo universo. Mesmo com o sucesso dos títulos produzidos pela Funnies Inc. e publicados pela Timely, o Martin Goodman percebeu que, ao contratar diretamente os artistas para trabalharem para a empresa, as chances de ter um novo personagem de sucesso eram maiores, e os custos bem menores, uma vez que não haveria uma empresa intermediária ficando com parte dos lucros. Ele, então, entrou em contato com o artista freelancer Joey Saibo, um ex-cartunista de jornais que ganhava cerca de 7 dólares por página produzindo para a Funnies Inc. E ofereceu 12 dólares para que ele trabalhasse diretamente para a Timely, criando heróis ao estilo do toche humana. Joey chamou Jack Kirby para que eles trabalhassem juntos. E apesar da primeira série criada pela dupla não ter alcançado o sucesso esperado, logo depois eles apresentaram ao editor o Marvel Boy e o Visão, e começaram a esboçar uma variante de um antigo personagem da MJL Comics, o Escudo, dando origem, assim, em março de 1941, ao Capitão América. Enquanto a primeira edição do herói estava na gráfica, chegava à editora o jovem aspirante a escritor Stanley Lieber, que era sobrinho do gerente de circulação Rob Salomon. Enquanto a dupla Jack Kirby e Joey Simon colhiam os louros pelo sucesso do Capitão América e também de outros personagens criados posteriormente, o Stanley era o faz-tudo da Timely, esvaziando cinzeiros, buscando café, varrendo o chão e também apagando as marcas de lápis das páginas já arte finalizadas. Passaram-se cerca de dois meses de trabalho até que o Simon desse ao Stanley uma chance de escrever algo para a publicação. Ele teria que escrever um conto do Capitão América acompanhado de duas ilustrações e entregou 26 parágrafos com o título Capitão América Desbarata a Vingança do Traidor, o qual assinou com um pseudônimo para não estragar a sua futura carreira de escritor sério. E o crédito dizia Stanley. A partir daí, Stan começou a receber demandas ocasionais para criar as próprias histórias em quadrinhos. Em poucos meses, ele já possuía enredo de aventuras para os personagens Demolidor e Jack Frost, um herói com poderes do gelo que vinha do norte e distante para Nova York, disposto a combater o crime. E como ele queria seguir a carreira literária, continuava assinando suas histórias como Stan Lee, porque ele não queria que o nome dele ficasse associado às histórias em quadrinhos, consideradas naquela época como um gênero de literatura inferior. Com a multiplicação de títulos criados e também o sucesso do Capitão América, a rotina na editora estava exaustiva. Mas mesmo assim, a dupla Jack Kirby e Joy Simon continuavam fazendo produções freelancer para outras editoras, enquanto contratavam outros artistas para produzirem para a Timely. Só que ainda em 1941, acreditando que estavam sendo enganados pelo Martin Goodman em relação aos royalties do Capitão América, a dupla entrou em contato com o editor da maior concorrente da Timely, a DC Comics, e passaram a produzir paralelamente para ambas as editoras. Só que esse trabalho paralelo não ficou em segredo por muito tempo, o que fez com que o Martin Goodman exigisse que a dupla pedisse demissão, beneficiando assim Stan Lee, que aos 18 anos assumiu a editoria da Timely Comics. Mas quando a maria imperial japonesa bombardeou a base de Pearl Harbor, vários artistas foram convocados a servir na guerra, e logo Stan Lee também se alistou. No início, ele era responsável por amarrar em postes fios que viabilizavam a comunicação via rádio, mas logo seus superiores descobriram o seu talento para a escrita, e ele passou a elaborar alguns discursos, roteiros para filme, e dentre outras coisas, cartuns de instrução. Ele ainda escrevia histórias do Capitão América, porém assinava como soldado Stan Lee, enquanto seu cargo de editor na Timely era ocupado por Vince Fago, especializado em gibis de animais falantes, que ficaram muito populares graças às produções licenciadas da Disney, publicadas pela Dell Comics. E esse é o final da primeira parte da história secreta da editora Marvel Comics, e eu espero que você tenha gostado. Inicialmente, eu ia fazer só um vídeo contando a história da Marvel, mas enquanto eu escrevi o roteiro, eu percebi que ia ficar um episódio gigantesco. Então eu resolvi dividir em dois episódios, sendo esse o número 6 e o número 7, que logo em seguida vai estar aqui no ar no canal. Por isso, se você quer assistir essa segunda parte, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma atualização. Além disso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, e se você tem alguma sugestão ou quer pedir ou fazer uma indicação de livro, filme, série ou quadrinho, deixe aqui nos comentários. Tchau! 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 Tchau!